Moral da história, façam as coisas que tiverem de fazer sempre com paixão. Pronto, é isso. Alguém se reconhece neste vídeo? Esta pergunta, a pergunta que vocês veem no título e que viram na capa, é das perguntas que mais oiço ultimamente. Então e a música, tens tocado, não tens tocado, como tal resolvi fazer um vídeo, portanto bem-vindos ao meu canal, grande parte de vós não me conhece, mas para quem não me conhecer há muito e só me conhecer aqui destas andanças do YouTube, sou músico, ou melhor, como diria um grande amigo meu, não sou músico, sou um apaixonado por música e apesar de ser algo que não se perde, creio eu, na verdade a pandemia trouxe muito mais do que apenas uma pandemia, que trouxe um olhar diferente, atitudes diferentes, uma perspectiva também diferente, mas também não é isso que quero trazer aqui para este vídeo. A questão é que agora temos um lembrete diário, apesar disto tudo do Covid já estar um bocadinho ultrapassado, eu pelo menos acho que está aparentemente ultrapassado, mas enfim, não quero também que seja aqui um vídeo filosófico ou de introspeção. Quero apenas responder àquela pergunta, e a música, como é que ficou a música? Eu tenho dois projetos, undercovers e volta e meia, mas a música parou, não parou definitivamente, mas diminuiu substancialmente, por opção, fiquei com menos paciência, saturado da noite e a valorizar sobretudo momentos. Foram 12 anos a mil, era às sextas, era aos sábados, era às quartas, às quintas, aos domingos, o mês de agosto era inteiro, mas gosto imenso disto, atenção, a questão é que agora se calhar valorizo mais uma boa tarde com família e amigos, uma boa choricinha assada e um bom copo de vinho que 200 ou 300 quilómetros em 12 horas. Se bem que eu percebo que quem faça da música profissão o caso seja completamente diferente. A música nunca foi a nossa profissão em pleno, temos outras profissões, temos outros a fazer, outras atividades, eu pelo menos falo de todos os meus colegas de música, dos meus projetos e acima de tudo era uma terapia e chegámos àquele ponto em que deixou de ser uma terapia e uma diversão para ser quase uma obrigação e quando se chega a esse ponto não é bom, pelo menos falo mais por mim até. Mas em todas as paixões isso pode acontecer e que ninguém o nega, há sempre altos e há sempre baixos, há no vídeo, há na fotografia, há na música, há em tudo, todos damos o tilt a dada altura, até em profissões que amam, ou se fica mais seletivo ou se fica farto pelas crises de idade, crises de identidade ou porque simplesmente ficaram fartos e querem alterar o rumo da vida, acho que é um bocadinho de tudo. Eu conheço produtores, por exemplo, que só produzem o que querem depois de ouvirem o projeto é que decidem, ok, eu quero produzir isto ou então, ok, isto não me interessa. As pessoas, eu acho que não dão muito valor à música. De uma forma geral, entenda-se, em todos os casos e em todos os lados encontramos grandes apreciadores do nosso trabalho e grandes apreciadores de música. Felizmente, eu estou aqui a falar de uma forma geral e não me interpretem mal porque é difícil fazer um vídeo com este conteúdo. Além de tudo isto, o maior motivo que também pouca gente sabe naturalmente é a saúde e apesar do clichê, essa é a maior das verdades. A saúde em primeiro lugar, não vale a pena adiantar mais nada neste aspecto, a paixão pela música não morreu, obviamente, a forma de a pôr em prática e de a expressar é que mudou bastante, pelo menos do nosso lado. Mas vamos tocando esporadicamente e quando dá, vamos tocando. Tivemos uma grande atuação no Teatro Municipal da Guarda há pouco tempo, já não foi assim há tão pouco tempo, foi pela Ucrânia, chovia imenso, estava frio, mas o ambiente foi surreal, o público foi 5 estrelas, ninguém ao telemóvel, exceto quando tocámos uma das músicas mais especiais dessa noite e foi um momento, para mim, inesquecível. O ambiente do Camarim foi 5 estrelas e ainda deu para gravar uns momentos que além de estarem neste vídeo, até merecia um vídeo dedicado a isso. Estivemos também num evento privado, não posso dizer quando, nem onde, nem como, nem com quem, e é isto que tende a acontecer cada vez mais. eventos privados, festas, coisas minimalistas, teatros municipais, municípios. Eu nem sempre nem nunca, quando dá e quando apetece, e aqui volto um bocadinho ao tema da pandemia, a pandemia trouxe uma realidade da família, dos amigos, dos afetos, de infelizmente da perda, da muita perda, mas trouxe também muita união, porque quando há perda é importante que nos agarremos à união, trabalhem cada vez mais, porque isto está a ficar impossível, isso não é a pandemia, é a guerra, mas façam algo para vocês, no fundo, acho que é sempre importante, acima de tudo, fazerem com paixão. Eu faço estes vídeos, por exemplo, que me dão um gozo tremendo, mesmo sabendo que não acrescentam nada a ninguém, até porque isto, este canal também não vai a lado nenhum, mas gosto, faz-me feliz, e só me faz gastar dinheiro também, mas acima de tudo faz-me feliz. E a música faz-me muito feliz, aqui no estúdio, e de vez em quando por aí, por isso, e a música? Voltamos à questão, é assim, é assim, um bocadinho, não sei explicar. Mais uma vez, a paixão não morreu, nunca morreu, a questão de tocar ao vivo, é aqui um QB, um quanto baste, porque lá está, é aquilo que eu disse já tudo no vídeo, a pandemia trouxe outras realidades, trouxe amigos, trouxe... pronto, é tudo isto. Mas não desistam nunca da música, nem dos sonhos, nem dos vídeos, nem das fotografias, nem dos drones, nem da paixão que vocês, no fundo, tiverem. Portanto, sigam essa paixão, acima de tudo, sempre com paixão. E eu sei que, disse aqui que a música estava aqui um bocadinho, deixou de ser uma terapia para ser quase uma obrigação, não acontece isso, atenção. Moral da história, façam as coisas que tiverem de fazer, sempre com paixão, pronto, é isso. Alguém se reconhece neste vídeo?